Agora é momento triste de verdade, porque nos diz respeito de perto. Aos 39 anos, em 2001, 22 anos atrás, morria Marcelo Fromer, grande amigo de Walter Casagrande Júnior. Fala-nos dele, casão. Cara, o Marcelo foi uma das melhores pessoas que eu conheci na minha vida. Ele, de 94 a 2001, foi o meu grande amigo mesmo. Nos víamos quase todos os dias. A gente se encontrava todos os dias, seis horas da tarde. Ele gravava nossas conversas, ele punha um gravador ali, a gente ficava conversando no restaurante Bolinha, aqui em São Paulo, e batendo papo horas e horas, ele ia gravando. E foi da cabeça dele, porque o lance era assim. A gente sentava, eu começava a falar de rock and roll com ele. Ele começava a falar de futebol comigo. E aí, um dia ele falou pra mim assim, pô, casão, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um programa de rádio sobre rock e futebol. E você vai falar de rock e eu vou falar de futebol. Foi aí que surgiu os programas de rádio FM falando de futebol. Nós somos os primeiros, nós somos os pioneiros. Todos esses programas que existem em FM, que falam de futebol, vem da nossa ideia, da ideia do Marcelo, que nós começamos lá no 89, e eu continuo no 89 até hoje, com o mesmo tipo de programa. Eu, o Branco Melo, filho do Branco, o Ben, meu filho Leonardo, o Simon, o André Luiz, o Zé Luiz, fazendo o Rock Go, que é um programa de rock e futebol, que veio da cabeça desse cara. Eu vou contar só, rapidinho. No dia que ele faleceu, era o dia da nossa estreia na Rádio Transamérica. E ele não aparecia, não aparecia, a gente estava no ar, e a gente ficava tirando uma onda. Pô, Marcelo, você esqueceu o violão? Pô, Marcelo, se perdeu, meu, se perdeu, não sei o quê, ficamos tirando uma onda, uma onda. Eram duas horas de programa, das 10h da meia-noite, e ele não apareceu. Quando acabou o programa, tocou meu celular, e era o Nando Reis. E o Nando me falou assim, Cazão, nós estamos aqui no Rio, terminando uma gravação, e aconteceu um acidente em São Paulo, tem um cara que foi atropelado, que está lá no Hospital das Clínicas, e estão dizendo que pode ser o Marcelo. Você não vai lá no hospital para ver se é o Marcelo ou não? Aí eu fui, lá para o Hospital das Clínicas. Cheguei lá, o médico estava logo na porta, ninguém podia entrar, não tinha ninguém também, ninguém sabia ainda. O médico falou assim, o doutor falou assim, Cazão, entra aqui, entra aqui. Aí me levou lá, e eu vi que era o Marcelo. Claro, eu vi o Marcelo, mas tinha o toque do Nando, foi o seguinte, o Nando falou assim, vai lá, porque estão falando que pode ser o Marcelo, porque o cara que foi atropelado, tem o Super Mouse no braço, e o Marcelo tinha o Super Mouse. Sabe aquele desenho, Super Mouse, o ratinho, super herói? Ele tinha uma tatuagem do Super Mouse no braço. E aí eu fui lá, e realmente era o Marcelo. Cara, eu fiquei ali sentado sozinho por um tempo, aí foi chegando o pessoal, chegou o Serginho Grossman, aí foi chegando os caras que vieram do Rio, os titãs, foi chegando todo mundo, chegando todo mundo, e, cara, foi uma das piores semanas que eu passei na minha vida, uma das piores semanas que eu passei na minha vida lá naquele hospital, todos os dias, até de madrugada, na expectativa de que o quadro pudesse mudar. Eu estava tão mal emocionalmente que, na terça, antes de anunciarem que ele tinha falecido mesmo, de verdade, a irmã dele me chamou e falou assim, você quer ver o Marcelo, né? Ela me levou lá no porão, na parte de baixo do hospital, onde estavam as pessoas que tinham morrido, né? E ela me levou lá para ver o Marcelo, e eu fiquei ali um tempinho com ele, assim, depois subi, e aí foi que a ficha começou a tentar cair, mas demorou muito tempo para cair. Me lembro uma vez, no mesmo momento lá, que eu estava transtornado, e aí veio o Branco, o Brito, o Beloto, o Paulo, o Nando, e o Charles, e aí eles me pegaram, vamos dar uma volta lá fora, aí quando eu estava saindo lá fora, vinha vindo o Arnaldo, Antunes, passamos tudo lá para fora, nós deitamos na grama, no hospital das clínicas, lá fora tinha uma grama, e eles começaram a, pô, olha lá aquela estrela, pô, olha lá isso, sabe? Começaram a falar um monte de coisas, coisas legais, coisas, sabe? Viajantes, para tirar a minha atenção, que eu estava naquele momento, que eu estava, eu não estava acreditando, estava difícil para mim naquele momento, porque eu estava com o cara todo dia, e o programa nosso ia estrear na segunda, sabe? E aquilo me marcou, porque eu não pude nem falar com ele, né? Não falei? Eu ia ver o Marcelo na segunda-feira no programa, dali a gente ia falar, a gente ia dar risada, a gente ia falar de música, de futebol, e ele não apareceu, e, cara, é uma marca pesada, que eu tenho no coração até hoje, marca pesada, um dos grandes amigos que eu tive na minha vida, está entre as cinco pessoas mais importantes que eu conheci na minha vida, está o Marcelo Flor. E foi embora muito cedo, muito cedo.